Marilson Divulgações, levando a sua marca ao sucesso Vai molequinha, rocha só de voz hein Cabelo vermelho, respeita viu O original eu vi Tá chegando no pedaço, é molequinho no tirado Todo mundo pia logo no seu rebolado Goste uma loguila que só pá repito pra nós Mimole, molinha, novo sorrisão de voz Tá chegando no pedaço, é molequinho no tirado Todo mundo pia logo no seu rebolado Goste uma loguila que só pá repito pra nós Mimole, molinha, novo sorrisão de voz Vai molequinha, vai molequinha, molinha, 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 molinha Vai molequinha, vai molequinha, molinha, 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 sol, molinha, molinha Vai nascer e bate o pé, bate o pé, meu filho Tá chegando no pedaço, é molequinho noitirado, todo mundo pirolado no seu rebolado Vou chamar L频 aquí só pra repitar pra nós, no mole, molinha, não vou subir o som de voz Tá chegando, é molequinho noitirado, todo mundo pirolado no seu rebolado Vou chamar L频 aquí só pra repitar pra nós, no mole, molinha, não vou subir o som de voz Vai molequinha, vai molequinha, molinha, 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 molinha Vai molequinha, vai molequinha, bolinha, 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 bolinha Vai molequinha, vai molequinha, bolinha, 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 bolinha Eita nóis, é sui, você já conhece, hein? Mas é só de nós, é só aqui que tem, meu filho Eita nóis, é só de nós, hein? Eita nóis, é só de nós, hein? Põe um gulgaço, que não tem, que será? Põe um gulgaço nessa mesa, aqui agora E sente a martigação de baw os que nós adora E dança uma rodada de cerveja ou da galera E fico tanto gulgaço que não tem, que será? Põe um gulgaço nessa mesa, aqui agora E sente a martigação de baw os que nós adora Eita, mas que lapada de forró, esse moleque vai ao chão, levanta pó Eita, mas que isso não é bagaceira, é muita pegação, whisky pinga e cerveja Mas eita, mas que lapada de forró, esse moleque vai ao chão, levanta pó Eita, mas que isso não é bagaceira, é muita pegação, whisky pinga e cerveja Ah, moleque, respeita a minha história, viu? O Roger Sob e Boas Eita, mas que isso não é bagaceira, é muita pegação, whisky pinga e cerveja Eita, mas que lapada de forró, esse moleque vai ao chão, levanta pó Eita, mas que isso não é bagaceira, é muita pegação, whisky pinga e cerveja Eita, mas que que lapada de forró, esse moleque vai ao chão, levanta pó Eita, mas que isso não é bagaceira, é muita pegação, whisky pinga e cerveja Eita, mas que isso não é bagaceira, é muita pegação, whisky pinga e cerveja Eita, mas que isso não é bagaceira, é muita pegação, whisky pinga e cerveja Eita, mas que isso não é bagaceira, é muita pegação, whisky pinga e cerveja Eita, mas que isso não é bagaceira, é muita pegação, whisky pinga e cerveja Sai do meio, viu? Na cidade grande, na periferia, nessa batida bate, bate contagia Rola na favela, rola na quebrada, em todas as tempestras batida e aceitada Se você quer curtir no forró do bom, colar em mim, vem curtir o meu som Se você quer curtir no forró do bom, colar em mim, vem curtir o meu som E na palavra hoje tem som de poss E a galera quer curtir com voz Gização DJ em aparedão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na palavra hoje tem E a galera quer curtir com voz Gização DJ em aparedão Os mano e as mina, tá partido, tá partido, tá partido É pra cacerem, meu filho É dois pra lá e dois pra cá, hein É o tom que eles, ó Suta só, meu filho Mãe cê de vós Palão de amor, hein Que jura em Paris Você lembra que dançou comigo Numa balada de domingo Aquele que você beijou Depois partiu e me deixou E procurei o baile inteiro Mas não senti nasceu teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que fim eu te encontrei Menina do baile Vem ficar comigo E por que sem você E eu perco o juízo Menina do baile E você me encantou E naquele domingo Que a gente beijou Se deixando sair Do meu pensamento Teu cheiro, teu perfume Vaga pelo vento Teu lábio gostoso Você canta o mel Menina do baile Você que me mostrou Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Menina do baile E você me encantou E naquele domingo E a gente beijou Se lembra Que eu dançou comigo Numa balada de domingo Aquele que você beijou Depois partiu e me deixou Te procurei Te procurei Te procurei Te procurei o baile Te procurei o baile Mas não senti Mas o teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que fim eu te encontrei Menina do baile Menina do baile Menina do baile Vem ficar comigo Vem ficar comigo E porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile E você me encantou E naquele domingo Que a gente beijou E a gente beijou E se eu deixou Não sai Do meu pensamento Do teu cheiro Eu percurei Faca pelo vento Do meu lábio Estou gostoso Doce peito mel Menina do baile E você me levou o céu Menina do baile Vem ficar comigo E porque sem você E eu perco o juízo Menina do baile E você me encantou E naquele domingo Que a gente beijou É show Os all the boys Os all the boys é show A mulher Hoje é som de voz Respeito original No fim Desculpa, compadre Hoje eu vou sair Eu vou curtir Vou parquear Cair na gandanha Se tem hora pra voltar Eu vou tomar cerveja E dar uma zanadinha Vou beijar na boca E eu saio Com uma gatinha Na pisada É na pisada do moleque É desse swing Que todo mundo mexe Na pisada É na pisada do moleque É desse swing Que todo mundo mexe Rebola, rebola Rebola a mulherada Que eu tô chegando Não é pra ficar parada Rebola, rebola Rebola a mulherada Que eu tô chegando É pra cair nessa balada Ah, moleque Ah, moleque O balu é meu E todo mundo mexe Ah, moleque Ah, moleque Quebra, 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 periguete Ah, moleque Ah, moleque O balu é meu E todo mundo mexe Ah, moleque Ah, moleque Quebra, 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 periguete Periguete Fikou um narco Ah É Roger Sony Boys Não confunda, meu fi O original, fi Hoje eu vou sair Eu vou curtir Vou parquear Cai na gandanha A gente tem hora pra voltar Eu vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e dançar com uma gatinha na pisada É na pisada do moleque É desse swing que todo mundo mexe na pisada É na pisada do moleque É desse swing que todo mundo mexe Rebola, rebola, rebola a mulherada Que eu tô chegando não é pra ficar parada Rebola, rebola, rebola a mulherada Que eu tô chegando e vai cair nessa balada Ah, moleque, ah, moleque O balão é meio ruim, todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 quebra o periguete Ah, moleque, ah, moleque O balão é meio ruim, todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 quebra o periguete Eita lapada de borró, hein Só aqui que tem, viu Os pedaços apegados, hein Ah, moleque, ah, moleque Eita nós Mais Jesus e o voz Nome do pai, do filho, do espírito, do satanite Rui, cumpade Às vezes eu Desei Que tudo ia ter fim Mas Deus me deu A luz Pra eu seguir o meu caminho E me levantei Por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi Meu pai Ele logo me atendeu Ele jogou a nova história E o nada vale derrubar Estarei, chico e do seu lado Todo mal de te vou afastar Corra atrás dos meus sonhos Sem destruir os sonhos de ninguém Também não mete tarde Fácil bem, não importa quem As vezes eu Pensei Que tudo ia ter fim Mas Deus me deu A luz Pra eu seguir o meu caminho Caio e me levantei Por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi Pro pai E o louco me atendeu Homenagem ao grande PJ Saks Davi do Saks Representando, hein Eita Cida pração EPT Roger São de voz Espeto original Doutor de casco Minha Que mora ali na esquina Na casa 43 Me abaixo de pela mina de uma vez Se ela me veja provocar Eita menina gostosa Entra na janela Me olhando no espelho Só fazendo um choque Do cabelo vermelho E já peguei o número do celular No adesapa A gente tá de blá 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 E já peguei o número do celular No adesapa A gente tá de blá 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 Trocamos fotos, corações e flor No Instagram Emoji de amor Trocamos fotos, corações e flor No Instagram Emoji de amor Eu só me não me dominou Eu só me não me dominou Eu só me não me dominou Sou eu mesmo Ao vivo DT Rogerson de nós Respeita essa história Meu filho Hora de mais sucesso A série ao vivo Chama que eu cheguei Bota o sorinho do sucesso Caldeira, produções, estourar Me dê a tua mão Quero te fazer muito feliz Quero curar a cicatriz Baby Baby Não olhe para trás Siga sempre o seu coração E aperte forte a minha mão Baby Já que sou O amor da sua vida Quero sempre estar aqui perto de ti Já que sou O amor da sua vida Urbano Caldeia O xodó da Bahia Quando eu te vi Pela primeira vez Eu não aguentei E o meu coração Bateu forte demais Mas não foi possível É minha por cima Aí que eu fiquei Tão apaixonado Mas o meu coração Não vai aguentar De saber que Respeta essa história, hein? O AGTJ e Max Bahia, hein? Te juro, compadre! Chama na gantaraca, ó! Então baj LA Librorone Sou moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Tão vi-sara no chão Só moleque doido O suingado é muito bom, tinta a batida, abre a mala e chora de som Entra nessa fita, mas as meninas vão gostar O barulho é meu, cadide, vem pra cá Não fica em moção do véi, tanto bobeira se liga Moleque doido, é pra lembrar a poeira Pega uma gatinha, vai lá e dá um play A rocha nó com ela, vem nessa arte no meio Oh, moleque doido, sou moleque doido Só moleque doido tá dançando com razão Só moleque doido, sou moleque doido Só moleque doido tá um guisar no chão Só moleque doido, 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 doido Só moleque doido tá dançando com razão Só moleque doido, sou moleque doido Só moleque doido tá um guisar no chão Oh, da nóis, hein? Horribulisse do caramba, senhor Moleque doido, sou moleque doido Só moleque doido tá dançando com razão Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grisar no chão Só moleque doido, 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 só moleque doido tá dançando porração Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grisar no chão Só moleque doido, seu engato é muito bom, sinta a batida, abra mal e solta o som Entra nessa fita, mano, as minas vão gastar, o balu é meu, guarde dentro e vem pra cá Não fica emoscando, véi, dando bobeira se liga, moleque doido é pra levantar a poeira Pega uma gatinha, vai lá e dá um play, vai chamar com ela, vem dançar aqui no meio Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá dançando porração Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grisar no chão Só moleque doido, 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 só moleque doido dá dançando porração Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido dá um grisar no chão Eita nóis, vou dar um abração pra galera de todo o Brasil Quem conhece essa história aqui, sabe como foi linda demais, hein? Pode ser só de voz Eita nóis, o curso que vem, só simulando uma madeira Eu juro, cumpade, pode ser só de voz, ó Eu tive uma bobolete, vim te comprei um chevette Mas não pega pra mim, muito minas periguete Juntei uma boa grana, com uma fenda de chiclete Vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevette Fui lá na concessionária, uma tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada, e comprei uma caminhonete Vem, vem, dá rolê na caminhonete A prazer dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na caminhonete A sua cirotela, todo mundo enlouquece Vem, vem, dá rolê na caminhonete A prazer dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na caminhonete Eu tive uma bobolete, vim te comprei um chevette Mas não pega pra ninguém, muito minas periguete Juntei uma boa grana, com uma fenda de chiclete Vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevette Fui lá na concessionária, uma tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada, e comprei uma caminhonete Vem, vem, dá rolê na caminhonete A prazer dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na caminhonete A sua cirotela, todo mundo enlouquece Vem, vem, dá rolê na caminhonete A prazer dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na caminhonete Vem, dá pra chão Arro e maria, o chugidó Fora minha filha E fora não tem só sintoma nesse negócio, hein É o cabelo vermelho, rei do dum-dum-dum T.B.T. Rocha, sonho, boys Te juro, compadre A galera é top, só tem bando da hora Entra nessa vibe, é que as mina panicola Onde os moleques chegam já Votando pra torar O barulho é meu, só o pai pode abafar Pra que peitar meu próprio É melhor ficar na tua Eu não brigo de tapa Minha resposta tá na rua Com o meu som torando Com o meu som batendo É o pó que tá comendo É o meu som torando O meu som batendo Lapada de veneno Com o meu som torando Com o meu som batendo É o pó que tá comendo Com o meu som torando Com o meu som batendo Lapada de veneno Eita nóis Sai do meio Ah, moleque Já se é o ditado do escuto pelo boy Burra de inveja, mano, aqui é som de boy Quem gostar, pula pra dele, que no coche Campada de bicuda pra tacar a mão no zóio Já se é o ditado do escuto pelo boy Burra de inveja, mano, aqui é som de boy Quem gostar, pula pra dele, que no coche Campada de bicuda pra tacar a mão no zóio A galera é top, só tem mano da hora Entra nessa vibe aqui, as mina panicola onde os moleque Chega já botando pra atorar O barulho é meu, só o pai pode abafar Pra que peitar meu pródigo é melhor ficar na tua Eu não brigo de tapa Minha resposta tá na rua Com o meu som torando, com o meu som batendo É o pó que tá comendo Com o meu som torando, com o meu som batendo Lapada de veneno Com o meu som torando, com o meu som batendo É o pó que tá comendo, com o meu som torando Com o meu som batendo Com o meu som batendo Lapada de veneno Tô só soltando esse negócio, hein BBB, Roger, Sony Boys Tira um só, esse pacinho é meu, viu Arrumaria É pop, mais olho Chega galera Que o show vai começar Swing é quente E o bicho vai pegar Vem nessa lapada de forró Mexe, dança, baila Vem, é Aqui não tem pra ninguém E esse som, ó Só som de voz que tem Galera, vou girar Vem pisar Curtir o azar Nesse forró Só quem quiser Fica assim Sou uma mulher Tá parecendo um ar em chegar juntinho É as tu, uma panança E tu, um uísque Rá de boba aguentar Nesse forró Só quem quiser Fica assim Sou uma mulher Tá parecendo um ar em chegar juntinho É as tu, uma panança E tu, um uísque Rá de boba aguentar Eita, uísque Rá de boba aguentar Opa, garceira, hein Se joga no passinho do rote, ó Chega galera Que o show vai começar Swing é quente E o bicho vai pegar Vem nessa lapada de forró Mexe, dança, baila Vem, é Aqui não tem pra ninguém E esse som, ó Só som de voz que tem Galera, formoseira Vem pisar Com o X O azar Nesse forró Só quem quiser Fica assim Sou uma mulher Tá parecendo um ar em chegar juntinho É as tu, uma panança E tu, um uísque Rá de boba aguentar Nesse forró Só quem quiser Fica assim Sou uma mulher Tá parecendo um ar em chegar juntinho É as tu, uma panança E tu, um uísque Rá de boba aguentar Tô só sentando esse negócio, hein É só do meio BBT, projeção de voz E eu tô mais É só do meio Ressenta, o peito com a pele vermelha, hein Playboizinho, ó Eu sinto muito playboizinho, Chico Nossa palavra que pegou, pegou Se tem mulher, ele faz o regaço É considerado o rei do Samasso Eu sinto muito playboizinho, Chico Nossa palavra que pegou, pegou Se tem mulher, ele faz o regaço É considerado o rei do Samasso Cheio de marrão, moleque veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red, Cruz, Black, Moussoy Fazer o que? Esse moleque é playboy Cheio de marrão, moleque é pra nós Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red, Cruz, Black, Moussoy Fazer o que? Esse moleque é playboy Só pega as patricinhas, filhinha de papai As periquete, ele custa demais Rasgar dinheiro, paga o guisque pra nós Fazer o que? Esse moleque é playboy Rasgar dinheiro, paga o guisque pra nós Fazer o que? Isso é sony, boys Entendeu, meu filho? Isso é sony, boys Não confunda não, hein? Eu sinto muito playboy Chegou Nessa palavra que pegou, pegou Se tem mulher, ele faz o regaço É considerado o rei do Samasso Eu sinto muito playboy Chegou Nessa palavra que pegou, pegou Se tem mulher, ele faz o regaço É considerado o rei do Samasso Chegou de marrom, moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa porrox Ferrari Red, corte black, filhoy Fazer o que? Esse moleque é playboy Chegou de marrom, moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari Red, corte black, filhoy Fazer o que? Esse moleque é playboy Só pega as patricinhas, filhinha de papai As periquete, ele custa demais Rasgar dinheiro, paga o guisque pra nós Fazer o que? Esse moleque é playboy Rasgar dinheiro, paga o guisque pra nós Fazer o que? Isso é o sony boys É pra nós Ai, assim gravações, hein? Assim é moral É mó na fita Róxia é sony boys, hein? Nós tá pegando o emo da mulher bonita Isso é o que nós tá podendo É mó na fita Mulher de ferchinha, maluco e mané Nós tá podendo idolatada de mulher Nós tá pegando É mó na mulher bonita Isso é o que nós tá podendo É mó na fita Mulher de ferchinha, maluco e mané Nós tá podendo idolatada de mulher Os cara fala que nós é desengostado Desarrumado Mal acabado Nós tá andando É com uma pinta de varão Garrofinão Só pra prestação Nós tá querendo É tirar onda de super boy Roupa de grife Óculo no zói Nós tá andando É só no ouro e na prata Tão parecendo Os magnata Tão boninha e percebando De mané Isso é inveja Pode botar fé Tão boninha e percebando Desoiudo Isso é inveja Já falamo tudo Nós tá pegando o emo da mulher bonita Isso é o que nós tá podendo É mó na fita Mulher de ferchinha, maluco e mané Nós tá podendo idolatada de mulher Nós tá pegando o emo da mulher bonita Isso é o que nós tá podendo É mó na fita Morrando e vexa e maluco e mané Nós tá podendo idolatada de mulher Eita nós Te juro, cumpade TVT, roger, som de voz, hein Os cara fala que nós é desengonçado Desarrumado Malaquebado Nós tá andando É com uma pinta de varão Garrofinão Só pra prestação Nós tá querendo É tirar onda de super boy Roupa de grife Óculo no zói Nós tá andando É só no ouro e na prata Toma parecendo Os magnata Toma linha e peça E bando de mané Isso é inveja Pode bota fé Toma linha e peça E bando de sonho Isso é inveja Já falamo tudo Nós tá pegando o emo da mulher bonita Isso é o que nós tá podendo É mó na fita O rock e vexa É uma louca e mané Nossa pão querida É uma talha de mulher Nós tá pegando o emo da mulher bonita Isso é porque nós tá podendo É mó na fita O rock e vexa É uma louca e mané Nós tá podendo Então a tate é mulher E até nós Respeita o cabelo vermelho Original, hein? E até nós Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sinceras demais Dizem que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele chama seu nome De noite e de dia Bate descompassado Numa arritmia Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Ele bate aqui dentro Chamando você Ele chama seu nome De noite e de dia Bate descompassado Numa arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar E eu sei que você foi sinceras demais E eu sei que você foi sinceras demais Dizem que seu amor É de outro rapaz Mas o meu coração Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele chama seu nome De noite e de dia Bate descompassado Numa arritmia Aqui você já conhece, hein? Espérito para ver desmai 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 Espérito para ver desmai